A missa foi às 10 horas na paróquia São Francisco de Assis. São Francisco de Assis virou importante por causa do seu amor extremado a nosso Senhor Jesus Cristo. Foi elevado a glória da santidade e a grandeza por seu amor a Jesus Cristo. De acordo com Frei Olivo, no dia 4 de outubro do ano passado, começou a programação com a celebração dos 60 anos da paróquia. A imagem de São Francisco de Assis visitou todas as comunidades e foram realizadas missões populares. A celebração de hoje foi o encerramento do ano missionário. David Meloto começou sua devoção há 20 anos, ao conhecer a história do santo, quando esteve no seminário franciscano. As suas opções de vida e a sua proximidade tão grande com o Evangelho, a ponto de ter recebido as chagas de Jesus Cristo. Então ele buscou ao máximo se assemelhar a Cristo, mas tendo conhecimento da sua humildade, da sua fragilidade, da sua fraqueza. Então esse exemplo de vida fica principalmente para mim, nos momentos de tomada de decisão, nos momentos difíceis da vida, saber que São Francisco abriu mão de tudo, em tudo encontrou a verdadeira alegria, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, sempre tendo foco em Jesus Cristo, que era o seu objetivo. Este ano, os franciscanos comemoram 800 anos do presépio que foi idealizado pelo santo e 800 anos das regras de São Francisco. Hoje, de modo especial, nós, todos os frades do mundo inteiro, renovam o seu compromisso religioso, a regra. 800 anos da aprovação da regra. E a regra, melhor, a vida e a regra do frade menor é viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. São Francisco de Assis também é considerado pelos católicos, o patrueiro dos animais e da natureza. São Francisco, que reverenciou a Deus, adorou a Deus, criador de tudo, também reconheceu o presente nas criaturas. Mas sempre como criaturas. E eis o desafio para nós hoje. Não parar nos animais, nas criaturas, mas chegar pelas criaturas a Deus. Especialmente a criatura mais amada por Deus, que somos nós, filhos e filhas adotivos de Deus. Logo após a missa festiva, teve almoço, servido no centro comunitário da paróquia. No cardápio, carne suína, de frango, gado e ovelha, saladas diversas, maionese, farofa, mandioca, arroz. Essa foi a primeira festa do padroeiro, realizada em Chopinzinho. A gente assumiu esse ano o conselho da paróquia e a gente decidiu de começar a primeira festa do padroeiro, sendo hoje, que foi realizada, que nunca foi feita. A tradição era a festa do Dia das Mães. Então a gente decidiu de iniciar essa festa aí. Tchau. Tchau. Tchau.